Salve, salve nação! Tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo do canal. Como de costume eu já falo, se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, ative as notificações para que você receba todas as notícias do Peixão, mas ative mesmo. Tem muitas pessoas reclamando, galera, que não estão recebendo aí as notificações dos vídeos e das lives. Deve ser porque você não está deixando o like. Quando você deixa o like, você avisa ao YouTube que gostou do conteúdo e o YouTube te notifica novamente de quando tem live ou de quando a gente posta um vídeo aqui no canal. Portanto, ative a notificação para que você receba as notícias aqui no canal HB Santos TV. Vamos ao que importa, vamos ao que interessa. Vamos falar aí de três notícias. São elas a proposta que o Diego Pituca, que o Santos recebeu pelo Diego Pituca, 6,5 milhões de dólares, vamos falar aí sobre as seis derrotas do Sub-20 no campeonato brasileiro da categoria e vamos falar aí da situação de Luan Pérez. Como de costume, vamos começar aí pela primeira pauta que eu falei para vocês, falar aí da proposta que o Santos recebeu por Diego Pituca. Uma proposta muito baixa, o valor gira em torno de 6,5 milhões de dólares. Não concordo com este valor, até porque a moeda de compra e venda de jogadores mundialmente falando é o euro. E é um valor muito baixo. O Santos só tem 50% do atleta. E se ele sair hoje, o Santos estaria ficando com apenas 3,250 mil reais, milhões de reais, perdão. Então, assim, não é um valor interessante para o Santos, não vai resolver os problemas do Santos. Eu acho que o Santos deve recusar. O Conselho Fiscal, fiquei sabendo que recusou. Quando o Conselho Fiscal recusa, acho que a proposta nem vai para o Conselho Deliberativo. A única proposta que eu acho que deve ir para o Conselho Deliberativo hoje é a proposta do Lucas Veríssimo. Porém, eu acho que eles vão analisar, sim, esta proposta, mas deve ser recusada. Na minha opinião, Diego Pituca é um jogador que vale acima de 18 milhões de euros. Muitas pessoas discordaram de mim na live de ontem. Falou que ele não vale este valor todo. Na minha opinião, é um dos melhores volantes que nós temos na atualidade. Então, por isso que eu acho que o Santos deve recusar esta proposta e também deve recusar a proposta do Benfica pelo Lucas Veríssimo. Vale lembrar, a proposta do Benfica era de empréstimo por um ano, sem que o Santos recebesse nada por este um ano que ele iria passar lá no Benfica. E, no final do empréstimo, o Benfica começaria a pagar ao Santos de forma parcelada. Então, é aquela história, o Santos está com a corda no pescoço, está com a faca no pescoço. Os clubes lá enxergam desta forma e, por isso, estão fazendo estas propostas merrecas pelos jogadores do Santos. Então, o Santos deve continuar com este atleta, o Diego Pituca, deve continuar também com o Lucas Veríssimo, até que surjam, até que surjam, na realidade, propostas melhores por estes jogadores aí, né? São jogadores importantes para o Santos, valeu? Bom, agora nós vamos falar aí do Sub-20, né, galera? Nós ficamos sabendo aí, através de uma reportagem aí do Gazeta Esportiva, que o Sub-20 perdeu seis partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Categoria. O que está acontecendo? Bom, primeiro fato, o Santos, Kuka, na realidade, viu potencial no Brian Krieger, também viu potencial no Ângelo Gabriel, o Ângelo Gabriel, que é um excelente jogador, está na equipe profissional, né, lembrando, o Ângelo Gabriel, com 15 anos, jogou um pouco no Sub-15, foi para o Sub-17, jogou um jogo no Sub-17 e foi direto para o Sub-20, jogou poucos jogos pelo Sub-20 e agora subiu para o profissional, né? Em todas as categorias que ele passou nos campeonatos, ele fez gols, né? Era um dos principais jogadores aí do Sub-20, junto com o Brian Krieger. Talvez o Sub-20 tenha perdido aí o seu poder de fogo quando estes jogadores queimaram etapas e subiram aí para o profissional. Mas este é o único problema? Não, não é o único problema. Deve ter outro problema que deve ser analisado aí, né, pelo Comitê de Gestão de Orlando Rolo, né, não sei, algo com técnico, não sei, treinamento físico, deve ter algum problema na categoria de base Sub-20 do Santos, né? Não é possível perder tantos jogos assim. Inclusive, vou trazer agora para vocês, né, os números aí do Sub-20. Aqui a sequência, né, negativa do Sub-20 do Santos, né? Na sexta rodada, o Santos venceu o Vasco, foi a última vitória do Sub-20. Na sétima rodada, perdeu para o Corinthians, 1x0. Na oitava rodada, o Santos perdeu para o Grêmio, 2x1. Detalhe, contra o Vasco, ganhou dentro de casa, contra o Corinthians, fora de casa. Contra o Grêmio, dentro de casa, nós perdemos aí 1 para o Santos, 2 para o Grêmio. Mais uma vez, dentro de casa, na nona rodada, o Santos perdeu para o Flamengo, detalhe de goleada, né? 1 para o Santos, 4 para o Flamengo, Sub-20, né, galera? Décima rodada, mais uma goleada, né, fora de casa. O Santos perdeu para o Botafogo, 4x0, né? 4 para o Botafogo, 0 para o Santos. Na décima primeira rodada, o Santos perdeu novamente dentro de casa, 0 para o Santos, 2 para o Bahia. Fora de casa, contra o Atlético Mineiro, novamente, o Santos perde de 1x0. Então, tem algum problema na nossa categoria de base e tem que ser resolvida esta situação o mais breve possível aí. Eu acho que a solução, não sei se vocês ficaram sabendo aí, o Elano não é mais treinador do Figueirense, né? Fiquei sabendo desta situação há alguns dias. Eu acho que se isto realmente for verdade, se o Elano não for mais treinador do Figueirense, eu acho que seria interessante resgatar o Elano, trazer para a categoria de base, né? Saber primeiro se ele quer assumir aí a categoria de base sub-20, né? Quem sabe em um futuro próximo o Elano possa estar, sei lá, delegando também aí a nossa comissão técnica do time profissional ou quem sabe, né, assumindo de vez aí a equipe profissional em uma possível saída de Cuca. Eu acho que seria muito interessante. E vocês, o que acham? Deixem aí nos comentários, tá bom? Bom, último assunto de hoje, nós vamos falar aí sobre Luan Pérez. Luan Pérez, ele ainda, ele confirmou, né, a Gazeta Esportiva, se eu não me engano, que ele não sabe se ele continua ou se ele vai embora do Santos. Na minha humilde opinião, é o primeiro jogador do elenco principal a deixar o Santos este ano, é o Luan Pérez. Isto porque o Brugge, não, primeiro, né, porque nós temos jogadores aí à disposição, na posição do Luan Pérez, apesar de gostar muito do Luan Pérez, achar um baita zagueiro, é um zagueiro que desarma muito bem, tem velocidade, é um velocista dentro de campo, né. O ponto negativo é que não faz muitos gols, né, ele bem na defesa, porém, quando sobe para o ataque, não é tão bem assim. Mas é um zagueiro experiente, zagueiro muito bom, no meu ponto de vista, mas eu acho que não deve continuar porque nós temos peças à altura para substituir o Luan Pérez. O segundo ponto é que o Brugge, da Bélgica, está dificultando bastante a permanência de Luan Pérez no peixão. Vale lembrar, o valor de compra é de aproximadamente 5 milhões de euros, de 32 a 33 milhões de reais. O Santos não tem dinheiro para pagar, no momento, este baita zagueiro aí, né, que, sei lá, se o Santos tivesse o dinheiro, investiria para ganhar mais futuramente com este atleta novo e joga muita bola. Mas, por outro lado, nós temos que dar oportunidade aí aos moleques que estão subindo, né, a base com a saída de Luan Pérez, né, com a possível venda de Lucas Veríssimo, o Santos vai conseguir repor mais facilmente, né, esta parte do campo, a parte de trás, a parte da defesa. Então, o torcedor Santista não deve ficar preocupado se o Luan Pérez vai ou se ele fica, tá bom? O torcedor Santista deve focar na nossa base neste momento, né. Vários jogadores aí subiram, o Alex, o Derek, o Wagner Leonardo, para mim é um excelente zagueiro e joga de volante também. Então, o torcedor Santista deve ficar despreocupado sobre esta situação aí da zaga, tá bom? Então, aí, deixe nos seus comentários aí o que vocês acham, o Santos deve investir neste atleta ou não. Valeu, galera! Este foi o Gírio de Notícias desta manhã de terça-feira. Vale lembrar, hoje vai ter uma reunião aí do Conselho Deliberativo para decidir o futuro de Anderson Ceará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e outras coisas mais. E nós vamos estar trazendo muitas informações para vocês na live de hoje, às 19 horas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fica com Deus e até mais tarde. Fui!